E aí pessoal, tô numa albrinha aqui ó, pra vocês verem aqui ó, pedreiro chumbou os conduites e aí depois de tudo pronto aqui, azulejado, azulejo caro, quase tem reais o metro e aí você vai puxar, não passa né, passa aqui ó, ainda estourei ali embaixo pra vocês verem aqui, estourei aqui, mas aqui no meio, então quando eu quebrei o azulejo aqui que o abençoado fez aqui ó, o cara fixa o conduite com o prego pra poder chumbar e aí chumba junto, aí na hora de você passar a fiação, quem disse que passa? Por isso que eu não gosto de, eu mesmo gosto de fazer as tubulações Beleza? Abraço a todos